Música Boa noite Eu tenho que ir em Janeiro, porra É maravilhoso Maravilha, Maravilha, Maravilha. 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 Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha. Vamos lá! 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 Vamos lá!